A exemplo daquele carro ali, eu vou mostrar pra vocês a Tahoe O que é a Tahoe? A Tahoe High Country A Chevrolet, aqui é muito normal você ver assim, cada marca de carro tem três marcas diferentes, por exemplo Aqui a gente tem a Chevrolet Tahoe, a Chevrolet Suburban e a Chevrolet Tahoe Só que também tem a GMC e Yukon, que é o mesmo carro Qual a diferença da Tahoe pra Suburban? Fala comigo galerinha, olha como vocês estão vendo aí, vamos pra segunda parte do vídeo Esse vídeo eu quando comecei a gravar, eu não sabia quanto tempo ia ficar, ficou 90 e tal minutos, quase 100 minutos Esse vídeo ficou 97 minutos, então você imagina aí, eu não posso colocar eles muito longos Por causa que não é bom pra YouTube um vídeo tão longo assim, a galera não gosta de assistir Então nós vamos fazer em quantas partes for necessário, essa é a segunda, vamos embora, o vídeo ficou top Só que vocês vão ver que eu cometi alguns erros no começo, tipo de informação, a gente vai dirigir E depois eu descobri que não era a gente que dirigia, por quê? Porque eu tava ali no compromisso de mostrar pra vocês, compartilhar, fazer o vídeo E também tentar aproveitar, curtir o momento, por quê? Porque também era a primeira vez que eu tô indo lá, entendeu? Mas foi tudo feito de coração pra você, segue o vídeo, vamos embora Ela é a com a traseira curta Aqui por exemplo, ela já comeu a mala Olha o tamanho da mala, lembrem da mala da Suburban E olha o tamanho da mala da Tahoe Olha a tela desse carro Olha o tamanho da mala Olha o tamanho da mala Olha lá Desculpa, pessoal Que delícia, velho O acabamento Não, é negócio de doido Desculpem, eu não estar falando o valor desses carros Mas essas Suburbans, esses carros da SUV de 8 lugares São tudo na média de 80, 90 mil dólares Depende da série, depende da qualificação dela, da classificação dela Mas elas são nessa média Olha aqui, outra Tahoe, outra Tahoe, o mesmo carro Só que com a classificação, essa aqui já é a Z71 Essa aqui é a High Country Diferença de acabamento, né? De detalhes Não tem nada de muito especial, diferente não Aqui pelo que eu estou vendo, pessoal É a Audi, só que como vocês veem aí, você não está tendo muito acesso para passar dessa corda aqui de segurança Então eu não vou dar muita atenção, porque eu quero dar atenção a quem nos dá a oportunidade de poder chegar perto dos carros, né? Mas é um espetáculo de carros, mas é um espetáculo de carros e carro bonito do caramba Motosão absurdo, esse deve ser um... Um R8 Um R8 Mais comum, mais topíssimo também Mas a gente não tem acesso a entrar para chegar perto dos carros Então, bye bye, baby Lamborghini Urus Que espetáculo de carro Aí no Brasil custa aí seus milhões, né? Aqui eu de fato não sei o valor desse carro hoje, para dizer para vocês Ali tem a Lamborghini Aventadura Uma série especial Eu estou achando feia pra caraca Parece que botaram uns paralamas na bicha Remendado, não sei Mas aqui está um espetáculo E aqui tem alguns Lamborghini que estão... Ah, também não tem acesso não Pô, eu falo falando de automóvel e não dá acesso Só porque é Lamborghini Respeita, rapaz Bom, esse não é Lamborghini não Esse não é Lamborghini não, cara Não tem problema, não é o E-Mac Todos esses carros esportivos Espetáculo, né? Pneu Delta Performance aqui Os americanos estão só mexendo lá mesmo, hein? Olha aqui, espetáculo Um dos carros mais famosos do mundo Esse é o Royce Royce Um carro extremamente exclusivo É um carro pra quem, de fato Tem muito poder de compra E é um público selecionado É um carro que se você compra Você não pode fazer o que quiser com ele A hora que quiser Você tem que manter um padrão da marca É muito top Galera, eu... Sem nem falar o nome disso Tá ali o nome dele, ó Chronic Sig Ou em inglês Ah, um troço assim Carro extremamente exclusivo A retrovisão dele são câmeras Olha a seta dele O farol dele Carro avaliado em... Só Deus sabe o quanto Vamos embora Vamos embora pra frente Ah, ali tem um simulador Você pode entrar no computador ali Simular uma corrida Com os carros que tem de corrida ali Mas as filas Você sabe, né? Você sabe, né? Muita diferença Olha o tamanho desse evento Entrar aqui no mundo da Volkswagen, né? Esse aqui é um Gera É um Jetta Que tem aí no Brasil Eles estão lançando essa nova linha de design Da frente do veículo Eles estão mudando a modelagem dos carros Pra lançar a meta agora em 2023 Esse aqui Você não vê com tanta facilidade É um carro Lindo não Diferenciado É um Hurton 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 Até o povo mexendo E o cara limpando O trabalho não para não Golf GTI Start 30.500 dólares Isso aqui não mudou muita coisa não Só o design do farol Então eu vou mostrar pra vocês E a bateria Não sei quanto tempo vai durar não Olha o carro por dentro Esse é o Hurton Eu como sou um executivo O Ricardo expulsou um menino O Ricardo expulsou um menino, Ricardo Finalmente E foi embora triste Topíssimo Olha esse espetáculo O lançamento da Volks A não ser que mudou muito Porque eu não estou reconhecendo Vou olhar lá na plaquinha Mas eu acho que não Acho que é lançamento Só se for o Atlas Vamos checar aqui se é o Atlas Oh yeah papai The new Atlas Esse carro é espetacular também Tecnológico no mundo Aros 22 Design completamente renovado Olha o carro por dentro Olha o painel do carro Vou aqui mas porque todo mundo mexe Não tem ninguém olhando Está ninguém lhe repreendendo Então o menino mexe Brinca O povo está subindo em cima das picape Pulando Fazendo a festa Esse é o ID4 É um carro 100% elétrico Da Volks Está aqui a tomadinha dele Será que isso aqui carrega meu telefone? Vou precisar daqui a pouco Olha levantaram Para você entender como é que funciona Esse é um carro 100% elétrico Esse é o carro por debaixo A bateria dele Provavelmente é isso aí Essa placa aí No centro Esse é o ID4 Que eu acabei de mostrar para vocês Eles com suas tomadas De carregamento Essa brincadeira É a bateria E essa aqui É o que sobrou na carcaça Assim Compraram a bateria Não sobrou dinheiro Para terminar de montar o carro Então se você quiser Comprar esse carro Vai ser assim Beleza Você põe dois tamburetos ali Um volante Com um somzinho Um toca-fita Qualquer coisa que você quiser O importante É que o bicho seja elétrico Macho deixa de ser pobre Macho tá me seguindo Ele não pega Ele se concentra não Tá me seguindo Pobre O que tem ali dentro De cachorro quente Sanduíche Pão com mortadela É pobre Viu macho Aí dentro tem Que ele disse Que dependendo do que aparecer Aqui ele vai comprar um cash Olha aí A frente do bicho Tá bonito Tá aí cara Olha aí Olha aí Olha aí Olha galera Aqui no salão do automóvel Também tem algumas Interações também Olha Aqui a gente está no stand da Toyota Você pode jogar o curling Tem um jogo de basquete Para deficientes Aquelas interações Para deficientes O hockey Para deficientes E eu vou pedir aqui Para o rapaz Filmar para a gente Ver se ele filma para a gente Aqui E aí galera Vamos conversar aqui Vou levar a sapatazinha Uma linha Ele está fazendo o comportamento Obrigado meu amigo Vamos começar E aí Obrigado. 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 Deixei o cara ganhar. Eu vou vir todo ano. No próximo ano eu ganho de alguém. Deixei o cara ganhar. Vamos almoçar. Dá uma pausa agora para almoçar, galera. Ninguém é de ferro, né? Vamos dar uma pausinha. Um e quarenta da tarde. Estou cagado de fome. Pausinha para esse rapaz aqui comer um pão tradicional. Hot dog tradicional. Vai querer um famos? Olha o famos aí. O primeiro? O natas famos. Tem dois? Tem um pleno? Pleno. Se você quiser tapas, eu tenho chile, cheiro, salvo, quente, jalapeños. Jalapeños. Eu tenho ketchup na parte, mustard e tudo. Eu quero ver se é esse. O que é esse? Cheiro. Sim, eu quero ver se é esse. Um com cheiro? O que é isso? 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 Eu quero registrar um pouquinho de cada para vocês. O que é isso? Aqui é um standzinho rápido. De carros rebaixados. Personalizados. Aqui se chama de Customs. Customizados, né? Meu amigo está mostrando o carro polvo. Olha esse Subaru. Olha isso. Meninas super poderosas. Olha esse. Olha esse. Olha esse. Com certeza é alguma empresa, né? Que está aqui, olha. Ah, ok. É o Drive Rushers Mobility Detail. Alguma empresa que... Eles colocaram os carros aqui para poder fazer a exposição. Esse é exatamente o carro que a gente andou agora. Que foi de 0 a 40 milhas. 70 quilômetros em 2 segundos. São os carros da polícia. Correction. New York Departamento de Polícia. Correction. Não, é New York. Correction Departamento. É da delegacia. Correção, né? Olha aí. E aí você vem para a geração antiga dos carros da polícia de Nova York, velho. Esse aqui é atual. Ainda tem muito. Esse aqui você já não vê muito mais. Mas esse aqui, velho. Olha que top. Olha que carro top. Olha o flashlight deles e a sirene, velho. Que doido, velho. Só não fala de que ano que ele é, né? Mas tá top. Galera, é muito grande aqui, velho. Não vai dar tempo de ver tudo em um dia, velho. O que é Departamento de Correção? Eu tava explicando aqui agora no vídeo. Departamento de Correção é... O que administra os bandidos, por exemplo. O que é que é comum aqui, galera? Você pegar os bandidos, acorrentar eles e levar eles para a beira das estradas para varrer, para capinar. Então esse é o Departamento de Correção. A galera da Correção que pega eles e levam. Que faz a carceragem, entendeu? Esse processo aí. Esse também aqui é da Prefeitura, né? É das cidades. New York City, Departamento of Sanitation. Eles limpam as ruas. São vassourinhos, jogam jatos de água que vão jogando, vão tirando a poeira, abaixando. E eles vão varrendo. Eles não vai pra fora. Eles vai pra dentro. Eles vão varrendo pra debaixo. E aqui embaixo tem a rampa onde eles jogam pra dentro do reservatório. É muito top. Por isso que eles mantêm as ruas, você não vê as ruas limpas. Mas não pode passar se essa placa estiver aberta, essa placa de estoque. Não é isso, Diego? Hã? Se aquela plaquinha do estoque estiver aberta, o cara não pode parar, né? Não pode passar, né? Tem que parar, né? Lei absoluta. Se o carro do escolar para, tanto quem vem no sentido dele, atrás dele, como quem vem no sentido contrário, é obrigado a parar. Se você não parar, você tá sujeito a levar uma multa. Pelo que eu fui informado, esses trocos, eles têm uma câmera onde eles registram e a própria motorista pode pegar a sua placa e mandar pra polícia. E a polícia já manda multa pra sua casa. Então não é brincadeira. É super respeitado. A vida de criança aqui é extremamente respeitada. E é elétrico ali, ó. Electric Power Air. Isso aqui é elétrico. Então, regra absoluta aqui nesse país, beleza? Vamos pra frente, que o mundo aqui é grande. Eu tô vendo que isso aqui fecha de sete horas e não vai dar tempo de ver tudo, não. O negócio é bagulho é doido. Olha essa moto. Eu confesso que eu ainda não vi particular com essa moto, com essa auxiliar aqui. Que a gente via muito no cinema antigo, né? Essa aqui é da polícia. Please, do not sit on motorcycle. Você não pode sentar nele, não. Olha o dogezão da polícia. Isso aqui é comum. Você vê na rua, eu mostro direto. Mas essa moto, essa moto, a alça de style, com esse reservador, com esse auxiliar aqui, é pra... Tá top. E aqui é a do State Trooper. Ali é da Nova York Polícia. E aqui é a do State Trooper. Isso aí você já é direto pelo fim, né? Zerado. Que coisa linda. Mas só uma foto dele. Eu pedi pra eu fazer uma foto com esse cara aqui. Tchau. 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 Tchau.